Vamos lá, vamos ver o que tem aqui no DataMine. Smite 2 pode estar disponível em março. Tem um rumor sobre o Smite 2 recentemente. E tem uma expectativa do Smite 2 ser anunciado durante o Mundial no Sunday. Sunday é no domingo. Então, estamos na expectativa de avisar que vai ter Smite 2 no domingo. Com isso em mente, a gente deu um rastreamento nos arquivos. Eu vou colocar o link do post do Reddit. O que falaram aqui? Vamos ao ponto. Smite 2 está mencionado nos arquivos do Smite. Vai ter um Smite 2 Founders Pack, que é aquele pacote que você paga um dinheiro para ganhar coisinhas extras. Os arquivos mencionam Smite 2 Founders Pack durante o Smite 2024 evento de aniversário. Vindo no patch 11.3. Vamos ter a oportunidade de adquirir o Founders Pack do Smite 2, que vai dar acesso ou conteúdo extra para o Alpha Client. Com o Smite 2 confirmado. O cara falou, o Smite 2 confirmado. Vamos pegar um momento e fazer a timeline aqui do não sei o que lá. Um tweet do Shisan, que é um dos presidentes da Rhael, acho que é o presidente. Aí ele perguntou aqui o que a gente gostaria do Smite 2. Vamos lá. Multitexto. O Smite está ainda no Engine 3 e a gente vai ser impossível ir para o Engine 4 ou 5. Então, em vez de transicionar, eles vão fazer o Smite 2 do zero, é isso que está falando aqui? Se fosse fazer, vai recriar o código, adaptar um código antigo no Unreal Engine 4 barra 5. O foco desse Titanic e esforços titânicos vai ser migrar os personagens, incorporando 120 deuses do Smite 1. Ia duplicar o trabalho para cada novo personagem que ia lançar. Vai ser o Smite com gráficos melhorados, novo código, nova Engine e novas mecânicas, possivelmente. Mas, possivelmente, vai ser só ter 10 bonecos jogáveis no começo. O lançamento do Smite 2 vai ser muito cedo, resultando em uma espera prolongada, introduzindo os personagens que já estão no jogo. O cara está falando. Eu especulo que o Smite 2 vai lançar com 30 a 60 bonecos jogáveis, com melhorias em cada um. É, no caso, vai lançando os bonecos de pouquinho em pouquinho para não crachar o jogo, basicamente. Tem algumas perguntas que o player e o consumidor vão perguntar. O Smite 2 e o 1 vão viver juntos? Eu imagino que se lançar o Smite 2, o 1 vai de base. É o que eu imagino, tá? O Smite 2 vai trocar de lugar com o Smite 1 igual o CS 2? Eu acredito que seja isso. E minha skin? Vamos poder transferir o progresso e os cosméticos? Acredito que sim. O que acontece com as skins dos God que não estiveram no Smite 2? Eu chuto que todos os God do Smite 1 vão estar no Smite 2. God Pack, eles têm que transferir o God Pack também. O Loki deveria ir no Smite 2? Tá. E aqui é outras coisas de evento. Então tá, rapaziada, vamos lá. Vamos ao que eu chuto que aconteça. Pra quem não tá ligado? Tá tendo um boato há muito tempo do Smite 2. Muito tempo tá com esse rumor que terá o Smite 2. Se for possível, eu gostaria que realmente tivesse o Smite 2, tá? Eu queria que tivesse o Smite 2. E como eu imagino que vai acontecer? Eu não confio tanto na Hi-Hass, tá? Não confio tanto na Hi-Hass. Mas o que eu imagino, que é igual ele falou, que vai lançar alguns Gods. Não todos de uma vez, pra não, né? Vamos lá, né? Smite 2. Mas eu acho que vai rolar igual o CS 2 e igual o VW2. Vai ser o mesmo jogo, só que melhorado. E com os mesmos cosméticos, mesmas skins, mesmas maestras e tal. Se for trocar de engine, vai abrir a possibilidade do jogo ser mais bonito, do jogo ser mais bem feito e ter novas mecânicas. O que eu realmente espero pro Smite 2, se realmente for acontecer, seria ter um jogo bem feito, não com esse HUD horroroso de jogo mobile. Que esse HUD aqui é horroroso. Você clica? Trava. Você vai na loja? Trava. Você vai no seu perfil? Trava. Tá ligado? O que eu realmente espero é que o Smite 2 seja um jogo otimizado, bem feito, com traduções decentes, principalmente isso, e com dublagem. Dublagem eu acho que é um bagulho que deveriam trazer pro Smite 2. Não acho que vai ser o caso. Outra coisa que eu iria esperar do Smite 2 é voltar o competitivo de toda a região do mundo, né? Porque o Smite hoje em dia só tem competitivo no Norte América e basicamente na Europa um pouquinho. Não tem aqui na América Latina, não tem na Austrália, não tem na Ásia, não tem na Europa Direita, não tem nessas outras regiões. E fazer o jogo ficar bom, né? Fazer uma divulgação do jogo. Previsões. Lembrando que é tudo especulação aqui. Se realmente tem Smite 2, duas previsões podem acontecer. Primeiro, o jogo hypear nos dois, três primeiros meses. Vim muita gente pra cá, pro jogo, né? Trazer novos públicos, novos criadores de conteúdo. Só que, depois desses meses, a HiHaz ser a HiHaz e acabar fazendo uma bomba com o Smite, ele volta a ter poucos viewers. Ou, num mundo perfeito, lindo, onde borboletas estão voando sobre você, você entra em campos floridos, o Smite 2 realmente vai ser um jogo decente. Eu espero que a segunda opção seja a opção certa, tá? Mas, enfim, esse rumor já tá acontecendo há um tempo. Smite, esse ano, vai estar no Smite ano 11, 1, 1, tá ligado? Smite 2, esperamos, né? Esperamos novidades. Domingo agora, no caso, no dia... No dia 14, a gente espera esse anúncio. Porque eu vou mostrar aqui o que é, ó. Sexta-feira vai ter isso aqui, as quartas e finais do Mundial, do Mundial, entre aspas. No sábado vai ter o Update Show do Smite, e depois as duas semifinais. E aí, no domingo, vai ter o To Be Announced. Talvez esse To Be Announced seja o que estamos esperando. Então, a gente vai acompanhar. E depois vai ter a grande final do Mundial, do Smite. Mundial. Mundial. Enfim, é isso que a gente sabe até agora do Smite 2. Muita gente vem perguntar se realmente é algo. Nada tá confirmado, é só rumor. Mas os rumores estão bem fortes nessa questão de, talvez, realmente, ter um Smite 2. Ainda mais pelo dataminer aqui, que ele achou arquivos. Smite 2 Founders Pack. Então, é isso. É isso que sabemos do Smite 2. Se você tem alguma opinião, manda aí nos comentários. Se você tem alguma esperança, manda nos comentários. Eu, sinceramente... Cadê? Estou cansado, jefe. É isso. Cansado de tanto viado. É isso. Então, é isso, rapaziada. É isso que a gente tem de info do Smite 2, tá? Então, é isso. Vamos ver. Vamos ver no domingo. Cola aí na live no domingo, para ver se vai ter alguma coisa. Rapaziada. É isso, rapaziada. É isso, rapaziada. É isso, rapaziada. É isso, rapaziada. Obrigado.